Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Suíga, meu maestro, rapaz, esse negócio já tá deixando minha voz, siga Suíga do miserável APL Produções, tais produções de evento, rapaz Miel Bandes, o Moral de Baitaba Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Ela mexe, levanta a poeira no ritmo da capoeira Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para não Para, não para, não para, não para, não para não, 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 para APL Produções e evento a low carb Produtora é estourada rapaz Vou levar de um bobo Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma Esse solido e pite A Gabirosa rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as co... Biel Bandes, ou Moral de Baitaba Ô Rita, ô Rita Sou que nem Muriçoca Aqui você ganha pica Ô Rita, ô Rita Sou que nem Muriçoca Aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Quer, quer, quer sumir cachorro Toma Rita, toma pica Aqui você ganha pica Toma Rita, toma pica Toma Rita, toma pica Suiga, pitbull A Gabirosa rapaz Junão, pegador Abraço de casa Bola é parte O móvel é rapaz Carminha, produtora Estourada rapaz APL, produções e eventos Histórias, parentórias Milão Bandis Milão Bandis Milão Bandis Taca o peru Na mulher, subinga, miserável A Gabirosca, rapaz Esse negócio tá com a peru na mulher dos outros A do Miserável A PL Produções Perereca não tem facção Perereca não tem facção A mesma que dá pro polícia A mesma que dá pro ladrão Perereca não tem facção Perereca não tem facção A mesma que dá pro polícia A mesma que dá pro ladrão Já avisei, foi pro patrão Eu vou com disposição Vamos tacar o peru na mulher dos alemão Taca o peru, 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 taca o peru Na mulher dos alemão Taca o peru, taca, quer, quer, quer sumir cachorro Na mulher dos alemão Taca o peru, 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 taca o peru Na mulher dos alemão A Gabirosca, rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Tais produções e evento, rapaz No baile do Pantanal, ela vem, desce legal No baile da Zona Sul, ela vem, desce legal No baile da Gabiroca, ela vem, desce legal Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce domiga miserável Chegou a Gabirosca, rapaz Quero ver as meninas descer até o chão No baile da Gabirosca, ela vem, desce legal No baile da Zona Sul, ela vem, desce legal No baile da Zona S, ela vem, desce Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe, sobe Desce, desce danadinha, sobe, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe danadinha Desce, desce danadinha, sobe danadinha Suinga, pitbull Chegou a Gabinosca, rapaz Quem gosta, gosta Quem não gosta, vira as costas 071 98715 0906 Tropical Produções e Eventos Estoura os paredões A Gabinosca, rapaz Quem gosta, gosta Quem não gosta, vira as costas Alô, Carmen Minha produtora Eu vou meter Cê vai gostar Eu vou meter, meter Cê vai gostar Eu vou meter Cê vai gostar Eu vou meter, meter Cê vai gostar Aí você vem pedindo pra eu botar Aí você vem pedindo pra eu Bota, 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 bota Bota, 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 bota Subiga meu maestro Esse negócio de botar, botar, rapaz As meninas já tá no paredão, já botando A Gabiroska, rapaz, vai estralar nos paredões Biel Bandes, ou Moral de Baitaba Eu vou meter, cê vai gostar Eu vou meter, meter, cê vai gostar Eu vou meter, cê vai gostar Eu vou meter, meter, cê vai gostar Aí você vem pedindo pra eu botar Aí você vem pedindo pra eu bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, bota, bota. Bot, 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 bot A Gabirosca rapaz, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Alô Carme minha produtora, quem gosta de solinho vai fazer assim ó APL Produções e Eventos Se não sumigar, ninguém pode dançar Se não sumigar, ninguém pode dançar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola Bola sem parar Sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola Rebola sem parar Sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola Biel Bandes, ou Moral de Baitaba A Gabirosca rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas APL Produções Ou se não sumigar, ninguém pode dançar Ou se não sumigar, ninguém pode dançar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Tô botando umas meninas agora pra rebolar Fazer assim ó Sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola, sente rebola Rebola sem parar Sente rebola, sente rebola, sente rebola Sente rebola, sente rebola Rebola sem parar Sente rebola, sente rebola, sente rebola Rebola sem parar APL Produções e Eventos A Gabirosca tá lançando Faz guinai até o chão Já dançou o homem bomba E também o xerecão Já chegou a domingueira Eu vou ligar meu pareidão Pra beber um macadu E ver a checa no chão Pega checa, bota checa dessa checa e vai no chão Pega checa, bota checa dessa checa e vai no chão Pega checa e vai no chão Pega checa e vai no chão Pega checa e vai no chão Mais um pouquinho vai Pega checa e vai no chão 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 Pega checa Suíga, pitbull Chegou a Gabirosca, rapaz Aloca 2 Estourado, rapaz A capirosca tá lançando pras minai até o chão Já dançou o homem bomba e também o xerecão Já chegou a domingueira e vou ligar meu paredão Pra beber um macadu e ver a checa do chão Pega a checa, bota a checa, desce a checa e vai do chão Pega a checa, bota a checa, desce a checa e vai do chão Pega a checa, bota a checa, desce a checa e vai do chão Pega a checa, bota a checa, desce a checa e vai do chão Pega a checa e vai no 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 chão Joga baixinho de boca Pega a checa e vai no chão Pega a checa e vai no chão Pega a checa e vai no chão Pega-cheque e vai no chão Pega-cheque e vai no chão Pega-cheque Suíga miserável e chão Pega-cheque e vai no 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 chão Suíga pitbull que eu já fui Chegou a Gabiroska rapaz Se quer levar essa banda pra sua cidade é fácil 071 98715 0906 Tropical Produções e Eventos É que minha leitura é pouca, sabe? Ah, Gabiroska rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Biel Bandes Ou Moral de Uba Itaba Se tu quer bumbu na nuca Tu vai ter que se esforçar Se tu quer bumbu na nuca Tu vai ter que se esforçar Vou fazer assim de bola Esmaga, 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 Esmaga Sem Parar Esmaga, 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 esmaga Esmaga sem parar, rapaz A Gabi Oscar, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Bastão pra caça aí, rapaz, vou levar de pobre A Odata, meu parceiro Se tu quer bumbum na nuca Tu vai ter que se esforçar Se tu quer bumbum na nuca Tu vai ter que se esforçar Esmaga, 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 esmaga sem parar Esmaga, esmaga, esmaga sem parar Olha que esmaga, 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 esmaga Sem parar Esmaga, esmaga, esmaga Esmaga, esmaga Esmaga, esmaga Sem parar rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta mais o que? Tais produções e eventos rapaz APL Produções e Eventos Alucarme Chegou a Gabirosca rapaz Fala o vídeo, miserável As meninas vai descer até o chão Alucar dois, estourado rapaz O Luquinha A Ema Barulá, 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 barulá Barulá, 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 barulá Barulá, 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 barulá Ela tá rascinhada e foi Ela tá rassenhada e foi Chegou a Gabirófia, rapaz Quem gosta, gosta Quem não gosta, vira as costas Copes na rochadeira Biel Bandes Ou Moral de Ubaicaba Ó o abração aí, ó Os africanos Ela tá rassenhada e foi Sumiga miserável Chegou a Gabirófia, rapaz Quem gosta, gosta Quem não gosta, vira as costas Tropical Produções Event 071-987-15 0906 Quando eu toco solinho Uma novinha faz assim Chegou a Gabirófia, rapaz Essas novinha faz assim Vem balançar no seu rabo Chegou a Gabirófia, rapaz Tais Produções Event Ela desce, ela quica Ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica Ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica Ela sobe olhando pra mim Ela desce, ela quica Ela sobe olhando pra mim Biel Bandes Ou Moral de Ubaicaba Essas novinha faz assim Vem balançar no popozão Até desce com o xerecão Chegou a Gabirófia, rapaz É uma mistura de nada a ver Com coisa nenhuma Tais Produções Event Tropical Produções Event Ela desce, ela quica Ela desce, ela quica Ela sobe olhando pra mim Desce, sobe Quica olhando pra mim Desce, sobe Quica olhando pra mim Chegou a Gabirósca, rapaz Tropical Produções Eventos 071-987-15 0906 Sei que você desceu ao som do cavaquinho Eu te peço, negona, desça só mais um pouquinho Desça, desça, só mais um pouquinho Eu te peço, negona, desça só mais um pouquinho Só mais um pouquinho, só lhe repetimos Chegou a gabirosca rapaz, quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Biel Bandes, ou Moral de Ubaicaba Sei que você desceu ao som do cavaquinho Eu te peço negão na desça só mais um pouquinho Sei que você desceu ao som do cavaquinho Eu te peço negão na desça só vai Desce, desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho No sol lhe eu disse Desce, desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho No sol lhe eu disse Desce, desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho É no sol lhe eu disse Desce, desce, só mais um pouquinho Desce, só mais um pouquinho Desce sopa, suiga miserável Chegou a gabirosca rapaz Tais produções e eventos, tropical produções e eventos Histórias paredões Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Com ela, com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, debaixo, de cima, debaixo Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, debaixo, de cima, debaixo Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, debaixo, na frente, em quatro Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, sué gafe тебе! Chegou a Gabirósia rapaz! Ai, Produções e Eventos, Tropical Produções e Eventos Falou, pide, estourada, rapaz Biel Bandes, ouro moral de um baita bar Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Você me perguntou se eu faço amor com ela Se eu faço amor com ela, como eu faço com você? Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, de baixo, da frente, de baixo Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, de baixo, da frente Com ela, com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, de baixo, de cima, de baixo Com ela, com ela, com ela eu esculacho De cima, suminga, pitbull Chegou a Gabiroska, rapaz Um abração aí, Otávio Lima, Swing da Cascatinha Você quer levar essa banda pra sua cidade, é fácil 071-987-15, 0906 Tropical Produções Eventos, Histórios Paridões Chegou a Gabirosca, rapaz Tais Produções Eventos, Tropical Produções Eventos Miel Bandit, Ouro Moral de Uba Itaba E pra todas as meninas, que não quer mais saber de nada Vai no chão, dá uma sentada 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 E pra as cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada E pra as cara de safada Chegou a Gabirosca, rapaz Quem gosta, gosta Quem gosta, gosta Quem não gosta, vira as costas E pra todas as meninas, que não quer mais saber de nada Vai no chão, dá uma sentada 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 E pra as cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão, dá uma sentada Tipo, as cara de safada Vai no chão, dá uma sentada Vai no chão dar uma citada, vai no chão dar uma citada Fico com as caras de safada Fico com as caras de safada Fico com as caras de safada Travar, 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 travar Faça o biquinho e pina o bumbum 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 Suíga Pitbull Chegou a Gabirósca rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Alô Hernando, sorada Viu não? Pegado Biel Bandes, humor áudio baitava Desce, trava, sobe, estrava Desce, trava, sobe, estrava Desce, trava, sobe, estrava Desce, trava Agora vai cansa, vai Trava, 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 trava Eu disse, trava, 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 trava Trava, 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 trava Eu disse, trava, 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 trava Trava, 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 trava Faz o biquinho e pina o bumbum 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 Suíga Pitbull Chegou a HB Rosca rapaz Quem gosta gosta, quem não gosta vira as costas Se quer levar essa banda pra sua cidade é facinho 071-98715 09-06 Tropical Produções Eventos Minha leitura é boa Tchau Tchau Tchau